Foi aclamar Porto que a casa renovada dos Dragões à piscina de Campanhã recebeu o 26º troféu Sepido, uma estreia em absoluto com a primeira transmissão em direto de uma prova de natação no Porto Canal e com os absolutos do Futebol Clube do Porto a batizar o espaço remodelado com a vitória do troféu Sepido. Mas antes das últimas provas, a equipa azul e branca entrou a nadar com o pé direito com os infantis a conquistarem o primeiro lugar. Já os cadetes ficaram com a prata. O primeiro posto foi ocupado pela equipa de Famalicão. Depois, a prova dos absolutos começou com a equipa feminina a vencer nos 4 por 200 livres. A equipa masculina ficou em segundo lugar. Mas na prova a seguir, de 4 por 100 em Bruços, o grupo todo do Futebol Clube do Porto ficou em primeiro lugar. A prova seguinte de 4 por 100 em Mariposa teve uma vitória da equipa feminina. Já nos 4 por 100 em Costas não houve primeiro posto para os azuis e brancos. As esportistas que tinham finalizado a prova em primeiro lugar foram desclassificadas por uma irregularidade numa viragem. Mas no fim destas categorias e antes da prova final de 8 por 50 livres, foi com um sorriso que se falou da renovada casa e a opinião dos dragões foi unânime. Sendo esta agora o primeiro turno de espírita que eu participei em casa, é completamente diferente e dá-me muito mais prazer do que se fosse noutra piscina. Desde que começamos a treinar aqui nestas piscinas tem sido tudo muito melhor e toda a gente mais motivada, mais feliz, mais união de equipa, só tem tido vantagens. A motivação sempre foi grande porque nós sempre fomos muito guerreiros, mas agora com esta casa nova é natural que a garra venha ao de cima e conseguimos mostrar isso nos resultados. Estamos a inaugurar a casa, queremos sempre dar o melhor para começar em grande nesta nova casa. Numa palavra, doutor mundo, não tem nada a ver com a piscina antiga. Neste momento, o usufruir desta piscina tem de aproveitar estas condições para chegar onde alguns não conseguiram chegar porque as condições eram piores. A motivação está lá, sempre esteve. Agora o que faltava era a infraestrutura. Neste momento temos a infraestrutura e a motivação continua lá. Agora é esperar e grandes nadadores vão aparecer de certeza neste clube. O 26º troféu Speedo ficou marcado pelo fim da carreira de Marta Marinho, que foi capitã da equipa portista na prova e a última a fechar a categoria do 8 por 50 livros. Momento de grande emoção para a atleta que se fixará em Barcelona, mas levará para a cidade catalã um grande obrigado do Futebol Clube do Porto. Foram muitos anos, foi a minha segunda casa, foi a minha segunda família. Tudo aquilo que tenho devo aos meus treinadores, ao engenheiro, ao clube, à Sara, foi a minha capitã e foi a minha companheira de equipa desde sempre. E sim, estou contente, ao menos fechei de uma maneira boa com as pessoas que eu queria fechar e da maneira que eu gostava de... Com uma vitória. Exatamente, com uma vitória, que é sempre bom terminar com uma vitória. Terminar em grande com esta nova piscina de campanha, digamos assim... Um luxo, um luxo. Espetacular, a piscina está incrível, o esforço todo que tiveram para tornar isto possível é incrível. Somos um clube conhecido pela raça e aquilo que eu mais desejo a todos é que saibam nadar à Porto. A equipa masculina fechou a prova com uma vitória, tendo o Futebol Clube do Porto conquistado o primeiro lugar com 74 pontos. Em segundo lugar ficou o Sporting Clube de Braga com 67 pontos e na terceira posição o grupo de Vila Nova de Famalicão com 66 pontos. Troféu Sepido para o Futebol Clube do Porto, que ficou marcado pela despedida de Marta Marinho e também pelo Dragão de Ouro de 2015 como Atleta Amadora do Ano, Diana Durães na equipa feminina. São alguns dos aspectos que marcam a nova etapa dos Dragões na renovada casa.